Música Ótima notícia! No vídeo de hoje vamos trazer notícias maravilhosas que vão atingir a todo o Brasil. O governo federal resolveu mudar os valores e novo benefício já vai começar a ser pago no próximo dia 18. 14º salário 2022 tem grandes surpresas e ótimas notícias envolvendo esse pagamento tão sonhado pelos aposentados e pensionistas. Então se você está interessado nesse pagamento, quer saber como vai funcionar a liberação desse 14º salário, quem vai ter direito, quais são as datas previstas para o pagamento, tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje para vocês e eu tenho certeza que você vai gostar, pois são informações muito boas em uma live curta e objetiva que vai deixar você e a sua família muito bem informado. Diariamente aqui no canal da João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, nós recebemos muitas dúvidas sobre o pagamento desse 14º salário, sobre novos benefícios que saem pelo governo federal e no vídeo de hoje eu vou deixar você muito bem informado sobre todas essas novidades, tudo o que você precisa saber sobre esse pagamento e quais são as últimas notícias envolvendo a liberação do abono extra chamado de 14º salário. Portanto já vai chegando aqui, deixando seu like nesse vídeo, pois se você chega deixando like, quer mostrar então que você é uma pessoa positiva, curte aí, pois assim você ajuda mais pessoas a assistir esse vídeo com a recomendação do YouTube e claro, além de você deixar o seu like, é importante que você espalhe informação, porque quando a gente espalha informação, principalmente informações boas, como é o caso do vídeo de hoje, você deixa as pessoas mais bem informadas, elas ficam sabendo sobre os seus direitos e podem receber esses pagamentos, afinal serão liberados em novos valores no dia 18 de janeiro, 14º salário também tem novidades, então é só informação importante para você e para a sua família. Nesse dia de hoje eu desejo um fim de dia, no caso agora já é 18 horas e 30 minutos, mas eu desejo que você e sua família tenham um ótimo fim de dia, já está se aproximando o fim de semana, que você tenha uma semana ainda, o restante da semana de muitas bênçãos e coisas boas, tanto para você quanto para as pessoas que você ama. Pois quando você é uma pessoa positiva, uma pessoa que exala coisas boas, sem dúvida alguma o universo, Deus na força que você acredita, retribui com coisas positivas. Por isso você que chega aqui e deixa o like, registre o seu boa noite, participa com nossos comentários, com certeza você é uma pessoa positiva e terá muitas coisas boas voltando para você e para as pessoas que você ama. Sem mais delongas então, vamos às informações, mas antes de mais nada já gostaria de convidar você a fazer parte do maior canal de financeira do Brasil. Esse aqui é o canal da João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que diariamente cresce cada vez mais, pois já alcançou a marca de um milhão de inscritos. São mais de um milhão de pessoas que já ganharam mais dinheiro através do nosso canal, que ficaram informadas, que passaram a apoiar movimentos e lutas por novos benefícios e direitos aos aposentados e pensionistas, além de, claro, sempre receberem dicas exclusivas sobre novos benefícios que saem do governo federal e que muitas pessoas têm direito de receber. Por isso, se você quer estar num canal que informa você gratuitamente, você não precisa pagar nada para receber essas informações, então com certeza é importante que você se inscreva aqui para sempre estar atento às novidades. E se você está no Facebook, curta a nossa página, pois tenho certeza que vai valer muito a pena e você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia, muito bem informada e sempre atento às novidades. Um abraço para a nossa amiga Fernanda Macedo, que está comentando, ela que é de Minas Gerais, um abraço para o pessoal de São Paulo, muitas pessoas do Rio de Janeiro, várias pessoas aqui de Belo Horizonte também comentando, sem dúvida alguma, é todo o Brasil participando ao vivo de mais uma live do canal. Registre aí embaixo qual a sua cidade, qual a sua região e vamos às informações. Como eu disse, a live de hoje é para ser objetiva, rápida e para poder deixar você muito bem informado o mais rápido possível. Vamos falar aqui então sobre esse novo pagamento que está sendo liberado, que muitas pessoas têm direito a receber e na sequência já vamos para essa liberação do dia 18 de janeiro e também sobre esse pagamento envolvendo o 14º salário. Sobre o pagamento que muitas pessoas têm direito de receber, mas não vão atrás desses valores, é a respeito das cotas do PIS-PASEP. Para você que não sabe o que são essas cotas do PIS-PASEP, são valores repassados à conta do FGTS, que está lá na Caixa Econômica e muitas pessoas não sabem. São cerca de 23 bilhões de reais, como você está vendo aí na tela, que estão disponibilizados já para saque na Caixa Econômica Federal, mas que muitas pessoas não vão atrás para receber. 23 bilhões de reais que podem ser sacados, isso mesmo. Para você ir até a Caixa e consultar esses valores, você tem que ter trabalhado no período entre 1971 e 1988. Se você trabalhou de carteira assinada em empresas privadas, você tem direito a cotas do PIS. Já se você trabalhou em órgãos públicos, você tem direito às cotas do PASEP. Ambas as cotas foram repassadas ao saldo do FGTS e para você que ainda não sacou, é importante ir atrás e receber esses valores, pois caso você não saque, daqui a um tempo ele vai voltar esse dinheiro para o governo federal e aí não tem mais volta. Você não vai conseguir receber. Portanto, verifique seus documentos, vá até a Agência da Caixa Econômica, solicite para verificar o seu saldo do FGTS, pois tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos agora então para a outra parte polêmica da live de hoje. Afinal, é um ano eleitoral, 2022 está aí e as eleições para as pesquisas presidenciais já estão acirradas. Muitas pessoas falando sobre as pesquisas, algumas pessoas alegando que os valores não estão corretos, outras pessoas dizendo que realmente, o que tudo indica, o presidente Lula está na frente, porém eu gostaria de saber de você, qual a sua opinião dessa pesquisa que saiu? A primeira pesquisa de 2022 mostra o ex-presidente Lula à frente de Bolsonaro que vem em segundo lugar. Os números então correspondem a uma grande diferença entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. De acordo com as pesquisas então feitas pelo Instituto Quest, o ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Bolsonaro está na segunda posição com cerca de 23% das intenções de voto. Comenta aí embaixo qual a sua opinião. Você acha que vai vencer em 2022? O Lula ou o Bolsonaro? Registre aí embaixo qual a sua opinião, pois a sua participação é muito importante aqui no canal da João Financeira TV. Vamos agora seguir a live para as informações que interessa. O que é esse pagamento que o governo federal liberou para o dia 18 e quais são as novidades envolvendo o 14º salário? Sobre o pagamento liberado então pelo governo federal tem muita surpresa importante, pois o governo aprovou um novo benefício que vai ajudar milhares de famílias por todo o Brasil. O Auxílio Brasil contempla 17,5 milhões de famílias que vão ter direito a receber em janeiro de 2022 esse pagamento. O governo federal conseguiu uma ótima medida que é zerar o número de pessoas que estavam aguardando na fila por esse programa. Ou seja, o Auxílio Brasil, além de fomentar a economia, vai ajudar muito as pessoas de baixa renda a ter um auxílio extra. Cada família vai ter um repasse de aproximadamente R$ 400,00, e o investimento total para esse pagamento supera a marca de R$ 7,1 bilhões. Com certeza o governo ficou muito contente, pois através do Ministério da Cidadania conseguiu incluir R$ 3 milhões de novas famílias no benefício e conseguiu zerar o número de pessoas que estavam na fila pelo pagamento. Se você não sabe então, o governo mudou o antigo Bolsa Família e o transformou agora no Auxílio Brasil. Teve algumas mudanças quanto às regras, também tivemos mudanças. Quanto ao número de benefícios que eram inclusos no programa e no pacote Bolsa Família, que agora passou a se chamar Auxílio Brasil. Além disso, também tivemos a mudança de valores, que agora o Auxílio Brasil tem o valor de R$ 400,00. Esses pagamentos, para você saber exatamente quando vai receber, ou quando alguém da sua família vai receber, é conferido através do calendário. Esse calendário é verificado a partir do final do número do NIS, ou seja, veja qual é o final do NIS que está em seu cartão e assim você vai saber exatamente quando você vai receber. Os pagamentos vão se iniciar no dia 18 de janeiro e vão ir até o dia 31 de janeiro. A segunda parcela vai começar no dia 14 de fevereiro e assim posteriormente. Mais ou menos os pagamentos sempre vão ocorrer na metade de cada mês. Por isso você deve ficar atento para receber esse Auxílio Brasil e ajudar você e sua família. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem bem informadas e se você quer todas as informações de como funciona o Auxílio Brasil, como faz para solicitar ou para saber se você tem direito, então pesquise no Google depois, blog da João Financeira, que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e vai garantir todos os direitos necessários para receber esse Auxílio Brasil. Vamos agora então falar sobre o 14º salário. Pagamento do 14º salário, um benefício tão esperado pelos aposentados e pensionistas no valor de R$ 2.424,00 como valor máximo. Esse pagamento do 14º salário diz respeito a um abono extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. O projeto de lei 4367 é o responsável pela grande repercussão do 14º, já que esse abono extra está sendo discutido no Congresso Nacional nos últimos anos e agora em 2021 nós tivemos grandes vitórias, grandes vitórias e também tivemos aprovações. Essas aprovações dizem respeito à aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família e também na Comissão de Finanças de Tributação, onde foram apontados novos valores e a fonte de recursos para pagar esse 14º. Sobre a fonte de recursos, então, o relator desse projeto, o deputado Fábio Metigieri, acabou alegando algumas fontes que podem auxiliar no pagamento do 14º, e ela foi baseada em três pilares. Um deles é o aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido dos setores bancários, de combustíveis e energia. Além disso, também temos o redirecionamento temporário dos recursos de dividendos arrecadados pela União nos setores bancários, combustíveis e energia, então, para pagar esse abono. E, por último, ainda um terceiro pilar é a revogação das isenções fiscais listadas no projeto 3203 de 2021. São inúmeras as alternativas de garantir a aprovação desse 14º salário, que determina o pagamento de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212, até o valor máximo de dois salários mínimos, o que corresponde a R$ 2.424. Esse valor será respectivo e proporcional ao seu salário. Digamos que você receba o teto do INSS, então você vai receber, no máximo de 14º, R$ 2.424. Agora, se você recebe R$ 3.000, você vai receber um cálculo proporcional entre R$ 1.212 e R$ 2.424. Sem dúvida alguma, o 14º salário tem boas movimentações e agora temos surpresas que, no dia 2 de fevereiro, quando voltar aos trabalhos da Câmara dos Deputados, já temos deputados que estão apoiando o projeto e querem a votação dele o quanto antes. Nós vamos seguir lutando pela aprovação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, já que a deputada Bia Kicis tem o compromisso em colocar em votação esse importante projeto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos aposentados, deixe as pessoas bem informadas, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e mais pessoas vão ficar sempre atentas às informações. Se inscreva aqui no canal se você gostou das notícias e ficou bem informado e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto